Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia com Jesus. Quer compartilhar com vocês algo que o Senhor ministrou no meu coração ontem à noite. É sobre aquele versículo que até virou um ditado popular, né? Faça para os outros o que você gostaria que eles fizessem para você. Lucas 6, 31, Mateus 7, 12. E é algo muito conhecido esse ditado, esse versículo. Os teólogos, nós teólogos chamamos de regra de ouro, né? E certa vez eu assisti um videozinho sobre isso, que é bem interessante. De um homem que ele tinha mania de andar com as mãos dentro do bolso. As duas mãos. Para onde que ele ia, ele colocava as mãos no bolso, não tinha para nada. Só para o necessário do necessário do necessário. E ele estava dentro do elevador, viu uma menina correndo para entrar no elevador. As portas fechando e ele não tirava a mão do bolso para poder abrir a porta, segurar para a menina entrar. E a menina quase entrava, mas a porta fechava. Ele saía, ia andando. Tinha uma menininha que estava brincando com uma bexiga. Aquelas que voam para cima. E ela perdeu e ele teve oportunidade, só que ele não tirou a mão do bolso. E mais na frente tinha uma mulher com a banquinha pedindo para pessoas serem voluntárias para ajudar na praia, pegar o lixo da praia. E ele não tirava a mão do bolso para falar que queria. E permaneceu adiante. Um senhor estava colocando as compras do carrinho do mercado no carro. E de repente o carrinho começou a andar para o lado. Passou do lado dele. Ele não tirou as mãos do bolso para poder ajudar aquele senhor. Que o carrinho foi correndo e o velhinho correndo atrás. E ele chegou num semáforo que ele tinha que atravessar. Tinha ali o semáforo para ele atravessar. Esperando abrir o sinal verde para ele atravessar na linha de pedestre. E uma senhora, uma velhinha pegou no braço dele. Ele pegou todo esquisitão, né? Olhou para o lado assim. A velhinha pedindo para ele ajudar ela a atravessar a rua. E a velhinha naquela velocidade de tartaruga, né? E ele ali com as duas mãos no bolso. E ela segurando o braço dele. O colom estava chegando no meio da linha de pedestres. Apareceu a mãozinha vermelha para parar. Só que a velhinha estava tão devagar, coitada. E viu um carro em alta velocidade contando que aquele sinal iria abrir. Há tempo para ele passar. E esse rapaz com a velhinha não percebeu. E esse carro veio e ia atropelar eles. Ele tirou a mão do bolso para fazer um sinal para o carro parar. O carro parou ali. Quase pegou eles. Atravessaram ali. A linha de pedestre. E a velhinha falou para ele abaixar. E deu um beijo nele. E falou, olha, muito obrigado, hein? E ele foi embora tocado por aquilo, gente. Foi tocado. Chegou em casa, sentou no sofá. Olhou para as suas mãos. Refletiu que ele tinha que tirar as mãos do bolso para ajudar as pessoas. E no próximo dia ele foi todo feliz. Já colocou uma roupa mais feliz. Porque ele andava só de preto. Ele chegou no mesmo elevador do prédio dele. A moça vinha correndo atrasada como sempre. Ele abriu, tirou a mão do bolso. Parou a porta para ela entrar no elevador. E indo adiante, mostrou mais uma figura. Aquela menininha perdendo uma bexiga, o balum. E ele tirou a mão e pegou o balum. Deu para ela. Ficou tão feliz. A moça que tinha uma banquinha pedindo ajuda de voluntários. Ele levantou a mão e falou, eu quero ser voluntário. Foram na praia pegar o lixo. E certa vez ele estava chegando também para atravessar uma rua. Ali estava o sinal vermelho. E tinha um rapaz com as duas mãos no bolso. Ele olhou e pensou, o que eu vou fazer para ajudar esse rapaz a tirar as mãos do bolso como eu tirei. E ele se finge de cego e pega no braço desse rapaz. Da mesma maneira que a senhora pegou no braço dele. Para ensinar aquele rapaz a tirar as mãos do bolso e fazer para o próximo aquele que ele gostaria que fizesse por ele. Eu quero convidar você a tirar a mão do seu bolso. Ajude o próximo. Faça o bem como Jesus disse. Faça ao próximo aquilo que você gostaria que fizessem por você. Faça o bem. Ajude as pessoas. Gaste o seu tempo. Gaste o dinheiro. Faça o que for necessário. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. E eu quero finalizar ela com um desafio para você. Hoje eu quero desafiar você a fazer algo especial para alguém. Não somente falar bom dia porque você quer um bom dia. Não somente deixar a pessoa passar primeiro porque você gostaria de ela deixar você passar primeiro. Coisa simples. Mas algo especial. Faça algo especial para alguém que você gostaria que fizesse para você. Algo especial, gente. Desafio, hein? Vamos lá? Alguém no seu trabalho, na sua família. Mas não vale para a sua esposa, para o seu marido e falar Ah, não. Vou fazer uma massagem porque eu gostaria de ganhar uma massagem. Não, não, não. Assim não. Faça algo especial, algo de verdade que Deus vai se agradar. Um bem para uma pessoa. Uma ajuda. Tá bom? Aceita esse desafio nesse dia de hoje. Segunda-feira, 18 de outubro de 2021. Deus abençoe. Jesus Cristo se importa com você.